Música Olá, bando intercepta carro forte, explode veículo e rouba todo o dinheiro. Taxistas fazem protesto reivindicando melhorias para a categoria. Novembro roxo, hoje é o dia mundial da prematuridade. E mais, a apresentação de quarteto musical emociona o público patoense. Agora, no Sol News. Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. O Sol News está no ar, seja muito bem-vindo. Funcionários de uma empresa de valores da cidade de Patos viveram momentos de terror ontem à noite. O carro forte da empresa foi interceptado por uma quadrilha de assaltantes na rodovia BR-427, divisa Rio Grande do Norte, Paraíba. Com armas de uso exclusivo do Exército, os bandidos dispararam várias vezes em direção ao veículo. E após render os funcionários, detonaram o carro com explosivos e levaram todo o dinheiro dos malotes. Confira agora na reportagem. A polícia do Rio Grande do Norte continua realizando buscas à procura de cerca de 15 homens que assaltaram o carro forte da empresa de valores de Patos, a ProSegur, na noite de ontem, na BR-247, bem próximo à divisa com o estado da Paraíba. De acordo com a polícia, os assaltantes estavam em três carros e cercaram o carro forte que seguia em direção à cidade de Serra Negra. O grupo usou explosivos para roubar o carro forte. Com a força do impacto, o veículo ficou totalmente destruído. Em seguida, os homens fugiram, levando o dinheiro. Nossa equipe entrou em contato com a polícia militar do Rio Grande do Norte e o assessor de comunicação da PM Potiguar, o tenente-coronel Castelo Branco, relatou a cena encontrada no momento em que os policiais chegaram ao local onde o assalto aconteceu. Foi uma cena muito forte, tendo em vista que estava um carro forte, explodido no local, né? E um dos seguranças ferido de raspão, graças a Deus não teve nada, mas se passa bem. E, de repente, foram mobilizados, efetivo, da polícia militar daquela região, também da Paraíba, para fazer trabalhos em conjunto, juntamente com a polícia rodoviária federal. A origem das armas utilizadas pelos bandidos ainda é desconhecida pela polícia. O que se sabe é que elas são de uso exclusivo das forças armadas e com grande poder de destruição. Isso aí terá que ser feita uma investigação mais detalhada, porque são realmente armas de grosso calibre, com possibilidade de ser utilizada até força antiaérea, em vista que essa munição .50 não se compra no mercado normalmente. E aí não se tem pista ainda de como esses bandidos conseguiram, essas pessoas conseguiram essas armas. De acordo com as investigações, a forma de agir dos bandidos na ação leva a polícia a crer que o grupo tem alguma ligação com outro assalto que aconteceu no Ceará há bem pouco tempo. Provavelmente seja uma quadrilha de assaltantes interestadual. Foram realizadas várias diligências, inclusive hoje também pela manhã, mas a gente acredita que possa ter alguma ligação com o fato que aconteceu no Ceará há pouco tempo atrás que foi utilizado o mesmo modus operandi, ou seja, muitos elementos fortemente armados cercando o veículo e explodindo. A gente acredita que possa ter alguma ligação desse crime com outro, mas só com uma investigação mais apurada que se vai saber. E as investigações continuam, né, do caso? As investigações continuam, as diligências continuam, a Polícia Militar vai reforçar o policiamento naquela região de divisa, no sentido de evitar que novos casos aconteçam. Nossa equipe entrou em contato com a empresa de segurança de valores, porém os funcionários disseram que não estavam autorizados a falar. Em relação às vítimas, o motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Patos, e liberado logo após receber atendimento. Os outros três funcionários tiveram apenas ferimentos leves. O espaço está aberto caso a empresa queira se pronunciar. Nesta terça-feira foi realizada a eleição da OAB para escolha dos novos representantes da Ordem dos Advogados. Na subsessão aqui de Patos, o pleito foi realizado no auditório do órgão e duas chapas concorreram à presidência. Graças a Deus as eleições estão transcorrendo normalmente, começou normalmente às 8 horas e vai até às 17 horas, e num clima 100% de disputa. Graças a Deus o acirramento é só a disputa do voto, não existe outra coisa a não ser cada candidato lutando pelo seu espaço, lutando através dos eleitores da OAB, que somos todos nós advogados, para conseguir sua eleição. Mas está normal, aqui vai ser voto a voto, para ambas a chapa, ou chapa 1 ou chapa 2, certo? Nós temos, graças a Deus, um acirramento muito grande, mas nessas condições, a disputa do voto, que é a coisa mais importante que tem, sobretudo para a democracia. E a seguir, taxistas fazem protesto, reivindicando melhorias para a categoria. Não sai daí que a gente volta já. Música Negócio aqui, tudo digital, HD, mas rapaz, agora se não fosse digital, se não fosse HD, não ia ver um... Rapaz, tem uns negócios passando em alta velocidade, você viu aí? Viu aí? Passou aí, você viu aí? De novo, você viu aí? Rapaz, você viu aí? Eu jurava que era um pássaro, era um avião, que aquilo é um avião, é o Superman, é o Batmóvel. Não, é uma viatura da SD Trans, passando em alta velocidade, lá no pardal, lá na saída, lá perto ali do Noetrajante. Aí disseram que foi uma perseguição, perseguição, estavam numa perseguição, uma alta perseguição. Rapaz, só não apareceu quem é que estava sendo perseguido, né? Mas tá bom, tá bom. Mas peraí, por falar nisso, são de coisas na vida que a gente tem que tirar o melhor, né? Rapaz, por falar em tirar o melhor, esse menino aqui da SD Trans, que estava dirigindo essa viatura, eu vou ligar aqui, vou arrumar um emprego pra ele. Bom, peraí, peraí, peraí. Olha aí, peraí. Liga logo pra cobrar. Ligando pra Totó. Eita, ele tá chamando. Peraí. Totó. Totó é Jean Toddy. Manda na Fórmula 1, na Ferrari. Alô? É Totó? É Jean Toddy pra os outros, Totó pra mim? Tudo bom, meu filho? Rapaz, é o seguinte, é porque a Ferrari ficou em segundo lugar esse ano, não foi? Hum, faltou piloto. É, faltou acelerar. Sim, acelerar. Eu tenho um cabo aqui que ele acelera com força. É melhor do que Louis Hamilton. É. Jacques Villeneuve. É. Aquele cabo lá que ganhou o ano passado, fica atrás dele. Ele é motorista aqui da SD Trans, aqui, rapaz. É um agente aqui. Ele é, rapaz, eu acho que vocês poderiam aproveitar ele aí, né? Hum. Ou então vocês poderiam aproveitar o motor da viatura daqui. É. Tá certo. Você viu aí? Tá certo. Rapaz, passou de novo, você viu aí? Passou de novo. Rapaz, olha. É SD Trans pra lá. É viatura pra cá. Lá vem a viatura. Olha a viatura. Lá vai a viatura. Mas, rapaz. Hum, hum. Carro foi multado. Me aguarde, viu? Qualquer hora nós estamos aqui de volta, nos boletins, aqui na sua TV. HANA Espaço Arte. Um showroom moderno e diferenciado. Um espaço sofisticado, belo e de muito requinte. Onde se demonstra toda a modernidade dos serviços HANA. Trabalhos em mármore, granitos, inox, blindex, eucatex e muito mais. HANA Espaço Arte. Venha nos visitar e surpreenda-se. Televendas 83-3421-3163. Rua Projetada, Sala 10, Noé Trajano, em Patos. Grupo HANA. Qualidade em tudo o que faz. Física Geral Mesta. Física Geral Mente. A CIDADE NO BRASIL Cerca de 100 taxistas realizaram protesto na manhã de hoje, no centro da cidade, reivindicando melhorias para a categoria. Dentre os pedidos, a classe pede mudanças na lei que regulamenta o serviço de táxi na cidade. Amanhã foi de protesto pelas ruas do centro de Patos. Cerca de 100 taxistas e 30 mototaxistas percorreram alguns pontos da cidade e pararam ao lado da prefeitura municipal de Patos, onde realizaram uma manifestação pedindo mudanças na lei que regulamenta o serviço de táxi no município, além de outras reivindicações. O que nos levou a esse ato público é que nós já tivemos várias solicitações por parte do órgão público que gera o serviço de transporte público na nossa cidade e até o momento não fomos atendidos dentro das nossas expectativas, como também junto à Câmara Municipal da nossa cidade, que nós precisamos da modificação da lei 3.250 que regulamenta o serviço de táxi na nossa cidade. Porém, haja vista esse atraso ou a decadência da lei 3.250, que hoje já está ultrapassado o Código de Trânsito Brasileiro, como também já surgiu ou já foi editado a lei 12.468, que é uma lei federal, o qual tem que estar incluída também na lei municipal e a lei 3.250 foi ultrapassada, como no caso do uso do taxímetro e a tabela de preço para os nossos consumidores. Uma das principais reivindicações da manifestação de taxistas e mototaxistas aqui de Patos é a diminuição do número de alvarás expedidos pelo órgão de trânsito, a ST Trans. De acordo com o presidente do sindicato, Marco Santos, hoje existem em Patos mais de 500 alvarás para taxistas e mais de 1.200 para mototaxistas, um número, segundo ele, bem acima do ideal. Este mototaxista reforça que é preciso diminuir o número de autorizações de motos que circulam pela cidade, pois com a quantidade que existe, fica difícil trabalhar. Está de uma forma que nós todos não estamos conseguindo trabalhar. A maioria, temos família para dar de conta do nosso histórico, temos as nossas obrigações, mas infelizmente nós estamos sufocados. Hoje nós temos mais de 1.300 mototaxistas aqui legalizados aqui em Patos. Campinas Grande é 797, eu fiz a pesquisa, é um absurdo uma coisa dessa. Isso é uma covardia que faz com a gente. Tem que ter uma alimentação, tem que dar um freio, para o ano é político, e aí? Vai dobrar. Logo após a manifestação, a categoria foi recebida pela prefeita Francisca Mota. Na reunião, ficou estabelecido que será feito um recadestamento para saber de fato a quantidade de táxis que circula na cidade e, depois disso, alterar ou não a lei. Vamos continuar acompanhando esse caso. Novembro é o mês da prevenção contra o câncer de próstata, mas também é destinado à prematuridade. E é conhecido também como novembro roxo. Esse período tem como objetivo promover discussões voltadas aos cuidados da saúde para bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação e a prevenção do nascimento antecipado. Confira agora na reportagem. Elas são pequenininhas, mas com muita vontade de viver. As trigêmeas Maria Clara, Maria Eduarda e Maria Eloísa nasceram no dia 15 de outubro, de parto prematuro, quando a mãe estava com apenas 29 semanas de gestação. Hoje, um mês depois, elas já estão assim, crescendo a cada dia e recebendo muito amor e carinho dos pais e de toda a equipe da maternidade. Erilane, a mãe das trigêmeas, conta que já tem um filho de 7 anos e que foi uma surpresa quando recebeu a notícia que viam três bebês. Foi uma alegria imensa, né? Que a gente não espera. Entreguei nas mãos de Deus, né? E hoje está aqui. Para o pai, o pedreiro José Luiz, as meninas são um presente de Deus que ele vai cuidar com muita responsabilidade. Agora aumentou, né? E o cuidado também. Tudo é com o consentimento de Deus. Tudo é na hora certa, na hora que ele quer. Os pais não disfarçam a alegria de carregar as filhas do colo. E na hora que a fome bate nas três, todo mundo ajuda. Até o pai, que não tem muito jeito, encara o desafio. Além das trigêmeas, outras três mães de bebês prematuros estão na sala de enfermagem canguru da maternidade doutor Peregrino Filho, em Patos. Aqui elas ficam com os filhos até que eles ganhem peso suficiente. Só que parto prematuro não é brincadeira. Por isso, hoje, dia 17 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. Uma campanha que tem como objetivo alertar sobre os riscos do nascimento precoce. No mundo todo, um em cada dez bebês nasce de forma prematura. Há três anos, foi criado o Dia Mundial de Sensibilização à Prematuridade, com o objetivo de alertar sobre o crescente número de partos prematuros e as consequências para o bebê e as famílias. Aqui na maternidade doutor Peregrino Filho, só este ano, já nasceram mais de 200 crianças antes do tempo. Bom, na verdade, a intenção dessa campanha é de mostrar a importância de um pré-natal bem feito, de um pré-natal que é acompanhado desde o primeiro semestre da gestação para que evite um nascimento precoce, para que essas crianças não precisem de uma UTI, de um canguru. Então, assim, a partir de um pré-natal bem feito, existem casos que eles podem ser evitados. Outros não, mas tudo parte de um pré-natal. A pediatra explica os níveis de cada parto prematuro e os danos que ele pode causar. Na verdade, prematuridade é um termo bem generalizado. São três tipos. Existe a prematuridade extrema, existe a prematuridade, no caso moderada, e existe a prematuridade limítrofe. O limítrofe é o bebê que é quase termo. E esse aí, na verdade, a maioria nasce, vai para a mãe, fica mamando, vai para a casa dali a dois dias, igual a qualquer bebê. Os cuidados são praticamente idênticos ao de um recém-nascido comum. Eles estão quase prontos e nasceram um pouquinho antes por alguma technicalidade. A prematuridade moderada, ela já exige um tempo de internação. O bebê tem que ganhar peso para poder ter como ter alta. Um bebê só pode ter alta no hospital depois que toma as vacinas. As vacinas exigem um peso mínimo. Então, assim, tem um tempo de internação, que não precisa ser UTI, pode ser uma UCI, usando oxigênio por uns dias, mas não é assim. O impacto tão grande, porque são bebês um pouco maiores, a partir de 31 semanas até as 34, é considerado uma prematuridade moderada. O problema maior que a gente tem, assim, de saúde pública, é a prematuridade extrema. Essa, sim, é que é a mais impactante. A prematuridade extrema é antes das 30 semanas, das 31, no caso, até 30 semanas de gestação. E esses, sim, nascem muito pequenos. O pulmão não está totalmente formado. Eles têm que ser entubados, colocados em ventilação mecânica, colocados em UTI. Muitos passam três meses dentro de uma UTI. Muitos não sobrevivem. Ainda não há previsão de quando as Três Marias finalmente vão poder ir para casa. Mas se depender da garra e da fé dos pais, elas vão crescer com muita saúde e uma bela história de vida para contar. O UFPB abriu inscrições para a seleção de professores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. São mais de 100 vagas oferecidas com oportunidades para quem tem formação na área de estética ou saúde, entre outras. Os interessados podem fazer o cadastro pessoalmente nos respectivos campos. As inscrições vão até o dia 20 de novembro e a seleção é feita através de análise curricular. E mesmo quem já fez seleção anteriormente, deve ficar atento às mudanças no edital, que pode ser conferido pelo site www.ifpb.edu.br. E no próximo bloco, Emoção e Música, Concerto de Piano Lota, a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Voltamos já! Quer saber de tudo o que rola em Patos e Região? Sucesso, cola, quer sucesso? É com ele, Danilo Sonnetti, e o GD também. Sim! A Igreja Nossa Senhora da Conceição. Rana Espaço Arte Um showroom moderno e diferenciado, um espaço sofisticado, belo e de muito requinte, onde se demonstra toda a modernidade dos serviços Rana. Trabalhos em mármore, granitos, inox, blindex, eucatex e muito mais. Rana Espaço Arte. Venha nos visitar e surpreenda-se. Televendas 83-3421-3163. Rua Projetada, Sala 10, Noé Trajano, em Patos. Grupo Rana. Qualidade em tudo o que faz. Quem compareceu à Igreja de Nossa Senhora da Conceição ontem à noite pôde vivenciar momentos de muita emoção com a apresentação do quarteto Olivier Tone e a participação do pianista Rodrigo Melo. Uma noite bem diferente na Igreja Nossa Senhora da Conceição aqui em Patos. Pelos acordes, sabemos que a noite será de música clássica. Uma igreja lotada para assistir à apresentação. E teve quem quisesse eternizar este momento. Música clássica faz a gente viajar, relaxa. E além do mais, é uma coisa diferente em Patos. Acho que a gente tem que exaltar muito. Esse projeto primeiro veio para fazer o diferencial. E nós temos muitos alunos, tanto da rede municipal como estadual, nesse projeto. Então está fazendo toda a diferença na nossa cidade. O concerto reuniu alguns dos maiores nomes da música clássica brasileira. Samuel Melo, Caio Machado, Juli Amamoto e Jefferson Martins. Eles fazem parte do quarteto Olivier Tone. Estão juntos desde 2011. Agora, em 2015, eles estão em turnê aqui na Paraíba. Nós temos mensalmente uma série de concertos. Onze concertos por todo o estado, em todos os polos do Prima. E musicalmente é maravilhoso. A recepção do público, a nossa preparação do repertório, a recepção dos alunos do programa é maravilhoso. Para nós é uma experiência sem par. O concerto ainda traz um destaque. O pianista Rodrigo Melo. Ele dividiu o palco com o quarteto. Na apresentação, músicas de Chopin. Bem, na verdade, desde o começo do ano, o que o quarteto quer é que eu toque com eles. Já tocaram com os professores de trompa, professores de flauta. Aí disseram, Rodrigo, a gente tem que tocar com você. E eu me esquivando, porque geralmente as peças são um pouco difíceis, requerem muito estudo. Então eu escolhi uma peça que deu tempo de fazer, porque além de professor de piano do Prima, eu sou responsável pelos corais, todos os polos. Eu tenho que estar visitando. Então eu disse, não dá para fazer. Mas eles convenceram e deu certo. E foi essa maravilha. E no fim da apresentação, a recompensa pela noite especial. O público aplaudiu de pé. A gente tenta trazer um pouco de cultura clássica para a cidade de Patos, porque a gente sabe que é uma cultura que é muito expansiva em todo o mundo, mas que aqui ainda é um pouco limitada. A gente tenta fazer com que o quarteto seja uma voz que grite, falando que a música clássica pode ser um pouco mais, para que a gente consiga desenvolver um pouco de cultura na cidade. E graças a Deus a gente está conseguindo expandir, mas ainda é o início, a gente quer bem mais. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa fanpage, www.facebook.com.br TvSol. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TvSol.